Olá pessoal, é um prazer muito grande estarmos aqui novamente na nossa prestação de contas semanal. Eu gostaria de iniciar falando a respeito do convênio que foi feito entre a Prefeitura Municipal e o CEDERJ. Eu tive o prazer de ir no CIEP de Olaria e ver a alegria dos funcionários, dos professores, dos tutores, dos alunos para poder estudar, para poder diversificar, para poder aumentar o seu grau de conhecimento e fazer com que vocês todos possam se desenvolver profissionalmente. Para nós é uma alegria muito grande termos feito essa parceria e renovado o convênio de cooperação técnica. Muito obrigado pela acolhida que vocês me deram lá no CIEP de Olaria. Eu gostaria também de dizer a vocês que nós vamos ter agora, no dia 4 de agosto, a abertura do Festival de Chocolate, que vai até o dia 6 de agosto. Ele vai acontecer na Queijaria Escola, que fica na estrada Friburgo-Terezópolis. Nós tivemos notícias que nós já temos mais de 180 ônibus reservados de turistas para comparecerem a essa festa, na sexta, no sábado e no domingo. É um grande momento para Friburgo e nós precisamos abraçar os turistas, receber os turistas com todo carinho, porque eles estão trazendo para cá a sua alegria e, acima de tudo, o carinho por Nova Friburgo e, logicamente, vão aqui gastar dinheiro e esse dinheiro vai ficar em nossa cidade. Então, não percam, curtam, mas nos ajudem, apoiem o evento. É o Festival do Chocolate na Queijaria Escola, começa dia 4 de agosto e vai até o dia 6 de agosto. Participe você também, que é muito bem-vindo nesse evento, nessa festa, num produto típico de nossa cidade. Eu gostaria também de registrar com muita alegria a reforma no Centro Cirúrgico do Hospital Raul Sertã. Para nós é um motivo de muita satisfação estarmos fazendo esse trabalho, uma vez que nós já trabalhamos e realizamos na cozinha, estamos fazendo na lavanderia, no telhado, vamos iniciar no salão de recepção, na sala de recepção. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo passo a passo, com muito afim, com muita determinação e um serviço de qualidade, para melhorar o atendimento seu e melhorar o atendimento de toda a população de Nova Friburgo nessa questão que é muito importante, que é a saúde para todos os nossos munícipes. E eu gostaria também de registrar com muita alegria que eu estive no SEVEST, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é o Centro de Treinamento de Pessoal e Qualificação das Pessoas. Fiquei muito feliz de entregar lá o certificado a todas as alunas e os alunos, muito obrigado a vocês que participaram, parabéns a vocês, que vocês continuem, várias inclusive, já me disseram que tem o seu emprego garantido, o seu trabalho garantido. É a Prefeitura em parceria com a empresa privada, desenvolvendo o município, qualificando as pessoas e gerando novas oportunidades. Eu fico por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela atenção, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!